Pessoal, estamos dando continuidade ao nosso, nossa aula de anatomia do sistema venoso da cabeça e do pescoço. Agora vamos aplicar o conhecimento, né? Contextualizar, porque é isso que importa pra gente. Entender pra que que serve aprender tudo isso, né? Onde a gente aplica tudo isso? Bom, então é o seguinte, eu botei dois exemplos aqui de aplicações deste conhecimento que a gente obteve agora. Então um deles, que é o que tá aqui, ó, é o acesso venoso central ou acesso venoso profundo. Essa é uma técnica, gente, que envolve colocar um cateter, tá? Conectado a um dispositivo aqui, ó, que é pra acessar veias profundas, veias grandes. A gente vai ver o seguinte, que o sistema venoso, ele apresenta, ele é formado por duas grandes redes de veias. Uma rede profunda, que estão as grandes veias, e uma rede mais superficial, que é essas veias que a gente muitas vezes, né, quem tem a pele mais clarinha consegue até enxergar as veias. São essas que a gente usa pra colher sangue, pra fazer exame. Então, essa rede superficial que a gente consegue muitas vezes enxergar através da pele, são veias. É uma rede superficial venosa. E a gente tem a rede profunda. Essas veias que a gente falou agora da cabeça e pescoço, a maioria delas, essas principais, são veias profundas, são veias grandes, né? Então, a cava superior é grandona, a bracocefárica que chega na cava superior é grande também, a subclávia também. Então, olha lá. Então, aqui a gente tá vendo isso, ó. Então, a gente tem aqui, ó, a veia subclávia, né? E aqui, vindo do pescoço, ó, pra cá, a veia jugular interna. Então, é o seguinte, gente. Essas duas veias, principalmente, subclávia e jugular interna, elas são muito usadas pra fazer esse procedimento chamado acesso venoso central ou acesso venoso profundo. Em que situações se faz isso, né? Muitas vezes tem que, é... que o indivíduo vai passar por um procedimento cirúrgico, onde tá previsto que ele vai perder volumes de sangue importantes. Se faz esse acesso com uma medida de prevenção. Caso o indivíduo precise receber transfusão de sangue, essa transfusão é feita através deste acesso, tá? Normalmente, pra realizar esse acesso, é feito uma incisão, um cortezinho. Então, se for subclávia, vai ser mais ou menos nessa região aqui, né? Na jugular vai ser mais aqui na região do pescoço. E aí, você coloca um dispositivo, uma guia, né? Com um cateterzinho, uma espécie de uma mangueirinha. E aí, mantém esse acesso pra fora, claro que coberto, tampadinho. E aí, na hora de fazer a transfusão, se conecta uma mangueirinha que tá ligada numa bolsa de sangue. E aí, o sangue entra direto nessas veias centrais, que são veias de grosso calibre. Então, elas suportam bem uma entrada de um volume de sangue rápido, né? Um volume grande entrando rapidamente. Se for pegar uma veia superficial, ela não ia suportá-la, ia romper. Essas veias, como são grandes, elas aguentam receber grandes volumes rapidamente. E, além disso, elas estão próximas do coração, né? Então, como elas estão próximas do coração, gente, essas veias vão conduzir esse volume de sangue que tá entrando pela transfusão diretamente pro coração. Não vai demorar muito pra esse sangue chegar. E isso vai produzir uma melhora na performance cardíaca, né? Através daquele mecanismo, lembra de Frank Starlin que a gente falou. Então, a gente vai ter esse volume de sangue maior entrando, né? E aí, vai produzir todo aquele mecanismo de dilatação cardíaca pra depois ele sofrer uma contração numa intensidade maior, tá? Porque vai ter alargamento dos sarcômeros e tal. Aquela história toda que a gente viu na regulação de Frank Starlin, tá bom, gente? Então, normalmente esse acesso é feito em procedimentos pré-operatórios, né? Quando você já prevê uma perda sanguínea importante, quando o indivíduo já tá com perda sanguínea, muitas vezes se faz esse acesso pra fazer a transfusão e em situações de hemodiálise e de emergência, né? Então, a hemodiálise é um procedimento que envolve o sangue sair do corpo do indivíduo, a gente vai falar mais dela quando falar das veias do membro superior, tá? Na próxima aula. Então, o sangue do indivíduo sai do corpo, passa pra uma máquina e essa máquina filtra esse sangue, né? Esse procedimento é realizado em pessoas que estão com insuficiência renal, quer dizer, estão com um rim deficiente na sua função de filtrar o sangue. E aí, quem vai fazer esse papel é uma máquina chamada máquina de hemodiálise. Na maioria das vezes se usam veias periféricas, veias superficiais, só que no caso de uma hemodiálise de emergência, quer dizer, a pessoa por algum motivo teve uma perda importante da função renal e você precisa dialisar esse sangue, quer dizer, fazer uma limpeza desse sangue, normalmente é feito através de um acesso venoso profundo que possibilita a remoção e entrada de grandes volumes sanguíneos, tá? Uma outra aplicação, gente, dessa história que a gente falou das veias de cabeça é no caso da estásida jugular. Então, tá aqui na foto, estão vendo aqui, ó, a estásida jugular, olha só a jugular, essa aqui é a jugular interna, tá? O acesso venoso profundo também é a jugular interna, por quê? Porque ele é maior do que a externa, tá? Aqui essa estásida jugular é uma situação que a pessoa apresenta as veias jugulares dilatadas e bem evidentes. Você olha pra pessoa, pro pescoço, que nem tá nessa foto aqui, ó, e você consegue visualizar a jugular nitidamente. Essa condição de dilatação de jugular, ela é um indicativo de que o ventrículo direito, ele tá com algum problema, né? Na maioria das vezes. Por quê? Olha só, gente, esse sangue que desce pelas jugulares, ele vai para onde? Veio a bracocefálica, veio a cava superior e átero direito, ventrículo direito. O ventrículo direito tem que jogar esse sangue pra onde? Ele vai jogar esse sangue pras artérias pulmonares, né? Se ele não tiver dando conta de demandar esse sangue, quer dizer, tá chegando mais sangue do que ele tá jogando pras artérias e tá acumulando esse sangue ali, a gente tem esse acúmulo acontecendo de maneira reflexa, né? Nas veias pra cima. Quer dizer, o sangue vai ficar retido aqui também, já que o ventrículo não tá dando vazão, tá? O ventrículo direito. Então, quando existe uma insuficiência cardíaca do ventrículo direito, por exemplo, né? Normalmente as insuficiências cardíacas, elas produzem, desculpe, uma situação que a gente chama de congestão venosa. Por isso que a gente chama de insuficiência cardíaca congestiva. O que é essa congestão? É o sangue acumulado nas veias mais do que o normal, né? Porque o coração, ele não tá jogando esse sangue pra frente, não tá jogando ele pro sistema arterial na velocidade que ele deveria. Então o sangue acaba ficando muito mais retido no sistema venoso. Quer dizer, as veias ficam congestionadas de sangue, tá? Então, se é ventrículo direito, a gente tem a congestão venosa acontecendo, por exemplo, nas veias que desembocam na cava, né? E aqui como as jugulares são veias grandes e estão muito próximas à pele, qualquer acúmulo de sangue nelas a gente já consegue observar bem. Tudo bem, gente? Quando existe também um aumento da pressão torácica, a gente também tem essas veias ficando mais evidentes. Porque lembra que o sangue, ele vai do ponto de maior pressão pro de menor? Se a pressão dentro do tórax aumenta, a pressão aqui, o sangue que tá descendo pelas veias, ele vai ter mais dificuldade de acessar o espaço torácico que tá com a pressão maior, tá? Por exemplo, existe uma manobra chamada manobra de valsalva, que é uma manobra que é muito feita por pessoas que levantam peso, né? Tipo o halterofilista que faz levantamento de peso. Essa galera, quando vai fazer força pra levantar o peso, normalmente eles produzem um momento de apneia. Eles travam a ventilação e isso produz um aumento, como o pulmão ele trava cheio, isso aumenta a pressão dentro da caixa torácica. E aí o sangue vai ter dificuldade de acessar e ele fica retido nas jugulares. Aí você olha pro pescoço do cara, tá lá aquelas veias dilatadoras aqui, né? Porque o sangue não tá descendo, tá? Então a gente vai ter isso acontecendo nessa situação. A gente também tem, quando tem compressão da parede venosa, das veias bracocefálicas. Então se a veia bracocefálica sofrer algum tipo de compressão externa, a gente também vai prejudicar esse fluxo sanguíneo vindo de jugular e vai produzir esse quadro que a gente tá vendo aí de estase da jugular, tá? Que é essa dilatação jugular. Tá ok, gente? Então é isso que eu tinha pra dizer pra vocês com relação à aplicação, né? Desse conteúdo que a gente viu. E é isso. Então na próxima aula a gente fala sobre veias dos membros superiores. Até mais!